De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo meu eu Oi mãe, que bom que estamos formando mais um ano de sua vida Pra mim, esse ano foi muito especial A senhora aqui em casa, me dando a oportunidade de conviver De manhã, de tarde, de noite De manhã, a gente dando bom dia, tomando café junto Jogando um crapuzinho Ou a senhora jogando com as louças que te dão um atendimento Um dominó À noite, sempre Júnior, eu quero ir dormir Eu ia no seu quarto, subiando Pra te desejar boa noite A senhora, você vai dormir também? Eu falava, vou dormir Estamos juntos, estamos aqui em casa Como foi bom Retribuir tudo que a senhora deu pra mim e pra todos A senhora sempre foi um exemplo de pessoa maravilhosa A Rafaela mesmo disse que a senhora está muito à frente de todos nós Felicidade Um grande beijo E que a gente possa comemorar Muitos anos ainda Juntos Um beijo, mãe Te amo Olá, tia Silvia Parabéns pra senhora Tudo de bom Muita luz Muita saúde Fique muito tempo alegrando a gente Eu te amo, tia Parabéns Parabéns, dona Silvia Tudo de bom Felicidade pra senhora Tchau Beijo Mãe Parabéns Feliz aniversário Que eu posso te desejar hoje Muita saúde Muita bênção E tudo de bom E tudo de bom que possa existir nesse mundo Obrigado por tudo Logo, logo Estaremos juntas Pra poder te dar um abraço pessoalmente Feliz aniversário Eu te amo Um beijo Vovó Feliz aniversário Nesse dia 31 Eu quero agradecer Por poder passar mais um ano Celebrando a sua vida Você que é Essa inspiração enorme Pra toda a nossa família Eu queria dizer que Eu te amo muito E fico muito feliz De poder Estar com você Da gente jogar crapô Da gente jogar dominó Eu te amo muito Aproveita que já já A gente vai poder se abraçar de novo Te amo Oi tia, tudo bem? Tia, saudades da senhora E eu escolhi esse lugar aqui Com a lareira Pra fazer homenagem pra senhora Porque Certamente remete As suas raízes Lareira, fogão, a lenha Pinhão São Mateus do Sul Né tia? Um beijo pra senhora Muitas felicidades Que bom que a senhora Tá junto com os seus aí Eu Quero desejar que toda a sua família Seja feliz Seus netos Netas Filhos Filhas Genro Nora Todo mundo E Um beijo Bem grande A senhora A Silmara Tá mandando um abraço Pra senhora Também tia Um beijo E felicidades Tchau Oi Vó Oi Vó Saúde Pra aguentar esse povo Que não é mole não Tá? Meus parabéns E que quero te ver logo Um beijo Beijo Vó Tia Silvia Feliz aniversário Muitas felicidades Muita Saúde Paz Tia Amo Tia Tia Feliz Aniversário Beijão Tchau Me mostra um caminho Agora Um jeito de estar Oi Tia Silvia Parabéns Muitas alegrias Muita saúde Muitas felicidades Muito carinho Beijos Mãe Hoje eu tô aqui Pra celebrar a vida A sua vida É Esse momento complicado A gente Não pode Estar junto Mas Estamos todos Em oração Em pensamento E Espero que em breve A gente possa se encontrar E celebrar Com muita alegria É Parabéns E Fique Forte Te amo E a gente se encontra Beijo Vó Feliz aniversário Eu espero que logo logo A gente possa Voltar A nos ver E nos abraçar E que eu possa voltar A passar a tarde com você E Que você Pare de me ganhar No dominó Um beijo Te amo Oi dona Silvia Minha soguinha Preferida Meus parabéns E muitas felicidades Pelos seus 96 anos de vida Em breve Estaremos juntos Para comemorarmos Com muita alegria Essa data É tão especial A senhora É uma pessoa Incrível E merece Tudo de melhor Que a vida Pode oferecer Beijos Metade Foi tu Que me deu Salvando Oi vovozinha Parabéns Feliz aniversário Aniversário esse Tão diferente Né vó A gente tendo que estar longe Sem poder se abraçar E se beijar Mas Eu espero que isso passe logo E enquanto isso não passar A gente vai aqui Guardando Toda a saudade O carinho E o amor Para quando esse reencontro Acontecer A gente possa celebrar muito Esses 96 anos Tão bem vividos E Dessa mulher Da qual eu tenho O maior orgulho Em chamar de avó E que é um exemplo Tão forte Na minha vida É E Essa mulher incrível É Mãe Maravilhosa Avó Sensacional Ser humano Iluminado Que você é Vó Te amo muito Tô com muita saudade Torcendo muito Muito Pra tudo isso passar logo E pra gente se reencontrar O quanto antes Poder comemorar a vida Te amo muito E tô morrendo de saudade Um beijo Oi tia Parabéns Felicidades Tudo de bom Ó A Mariana Tá aqui na frente De rosa Tá dando parabéns Dá parabéns Luisa Olha lá Parabéns Luisa lá Mariana Parabéns Parabéns Gustavo Um beijo Gustavo e Elaís Um beijo Pra todo mundo Tchau Parabéns Oi vó Feliz aniversário A gente tá aqui Um pouco longe Né Nessa oportunidade Mas todos nós Estamos desejando Pra senhora Um feliz aniversário Felicidades Muita saúde Sorriso no rosto E dizer que a gente Tá morrendo de saudade E que já já A gente se encontra Tá bom A gente te ama Um beijo Dá um beijo Pra vovó Feliz aniversário Vó Beijo Fala beijo Vó Silvia Beijo Mais alto Mais alto Fala Mais alto Beijo Saudade Beijo Beijo Feliz aniversário Tchau Tchau Parabéns Nona Pelos 96 anos Fico feliz De poder participar Dessa data especial Que papai do céu Lhe abençoe Com saúde Com proteção Com longevidade A senhora mora No meu coração Eu fico feliz De poder compartilhar De viver De presenciar A sua força de vontade De viver Parabéns também Pela família linda Maravilhosa Que a senhora construiu Desejo todas as melhores Energias Para a sua vida Para a sua vida Querida Silvia É com muita alegria Que a gente Vá ligando Para cumprimentar Pelo teu aniversário Uma data maravilhosa Como essa Você é muito querida De todos E em nome Da minha família Da família do Castelo E eu Desejamos Desejamos Tudo de melhor Benção de Deus Que tudo Vai melhorar E a gente Possa Nos abraçar Com a mais Aco possível Com muito carinho E amor Oi Querida irmã Silvia Pelo seu aniversário Desejamos Felicidade Saúde E paz Um grande abraço Do seu irmão Do Castelo Beijo Se queres partir Ir embora Vazinha Vazinha Vaz Silvia Nossa rainha 96 anos E desde que eu me entendo por gente Desde que eu comecei a entender qualquer coisa A senhora é um orgulho É uma inspiração É um porto seguro E alguém Por quem eu Eu guardo um respeito E um amor Assim Realmente Gigantescos Então Hoje Eu quero te mandar um abraço Muito apertado Dizer pra senhora que Eu me sinto muito privilegiada De ter Podido aproveitar todos esses anos Pertinho E te dizer Que assim que essa quarentena acabar E tá acabando Eu vou pra aí Pra gente se abraçar De máscara De luva Mas Pra gente tá junto Juntas novamente Nesse Nessa Nessa nova fase Né Com tudo que a gente aprendeu Com tudo que a gente vai Por em prática E E eu quero tá aí Quero te dar um beijo grande E Te dizer ao vivo Quanto eu te amo Feliz aniversário Vó Parabéns Pela pessoa que a senhora é Por todo o exemplo Que a senhora já deixou E continua a deixar E Por todo o bem que a senhora fez É realmente Admirável Eu te amo Te amo muito Um grande beijo Vó Feliz aniversário Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faça um favor Dê um bando a ela Que ela me pense Aonde eu for O fardo pesado Que levas Deságua na força Que tens Teu lar É no reino divino Limpinho Cheirando alecrim É no reino divino